DJ Jorge, eu sou teu fã E solta de solta de rã Foi difícil pra você acreditar que eu sou um cara bacana E quando a gente briga e que vê que mais se ama Então esquece logo isso e vem com tudo aqui pra cama Foi difícil pra você acreditar que eu sou um cara bacana E quando a gente briga e que vê que mais se ama Então esquece logo isso e vem com tudo aqui pra cama Por isso que me ama, amor Sou esse cara que você está vendo Sou problemático, um pouco ciumento Mas você sabe que eu sou foda na cama Por isso que me ama, amor Sou esse cara que você está vendo Sou problemático, um pouco ciumento Mas você sabe que eu sou foda na cama Por isso que me ama MCJ 15 Canentinha de ouro E solta de solta de rã Foi difícil pra você acreditar que eu sou um cara bacana E quando a gente briga e que vê que mais se ama Então esquece logo isso e vem com tudo aqui pra cama Foi difícil pra você acreditar que eu sou um cara bacana E quando a gente briga e que vê que mais se ama Então esquece logo isso e vem com tudo aqui pra cama Por isso que me ama, amor Sou esse cara que você está vendo Sou problemático, um pouco ciumento Mas você sabe que eu sou foda na cama Por isso que me ama, amor Sou esse cara que você está vendo Sou problemático, um pouco ciumento Mas você sabe que eu sou foda na cama Por isso que me ama, amor Sou esse cara que você está vendo Sou problemático, um pouco ciumento Mas você sabe que eu sou foda na cama Por isso que me ama, amor Sou esse cara que você está vendo Sou problemático, um pouco ciumento Mas você sabe que eu sou foda na cama Por isso que me ama Vai, 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 vai Transcrição e Legendas por Query